Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de ontem, 13 de março, a igreja toda comemorou o segundo ano de pontificado do Papa Francisco. Dois anos que caminhamos de surpresa em surpresa, surpresas positivas que mostram o cumprimento da promessa do Senhor. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com a renúncia do Papa Bento XVI, houve a eleição do Papa Francisco. Ele foi eleito justamente no dia 13 de março, há dois anos. A inauguração do seu pontificado foi na festa de São José, 19 de março, há dois anos também. Durante esse período, quase que como um refrão, eu não sei quantas vezes o Papa repetiu, Desde a primeira hora, na sua primeira aparição pública, assim que eleito, ele pediu que o povo rezasse por ele. Inclinou-se e dizia a ele que pedia a bênção ao povo de Deus. A praça de São Pedro, num grande silêncio de oração. O mundo inteiro rezou pelo novo Papa. E ele tem a convicção muito forte de que a oração vale, a oração toca o céu, move o céu. Ontem, o Papa presidiu uma celebração penitencial na Basílica de São Pedro. E depois foi também ele atender as confissões do povo. E, surpreendendo mais uma vez a todos, o Papa convocou um ano santo, um ano de jubileu. Que ele chamou de jubileu da misericórdia, o ano santo da misericórdia. A partir do dia 8 de dezembro deste ano de 2015, e até a festa de Cristo Rei de 2016. O que significa um toque muito especial também em nosso congresso eucarístico, que se prepara para o próximo ano. Vai ter esse sabor da misericórdia que nasce do Cristo sacramentado. Carinho de Deus para conosco. Carinho de Deus com a sua igreja. E a palavra de Deus que nos é dirigida hoje, nesta belíssima parábola contada por nosso Senhor. Ele vivia diante de pessoas que se consideravam proprietárias da religião. Os fariseus entendiam muito da escritura, sabiam explicá-la, mas não conseguiam vivê-la. Em torno deles e de outras autoridades, eles tinham multiplicado as normas, mandamentos, preceitos, por muito. Tornando então a prática religiosa quase que impossível para as pessoas mais simples. Mas se consideravam proprietários da lei e da religião. Nosso Senhor introduz um jeito novo de rezar. A parábola que conta, põe dois homens no templo, um deles convencido de ser melhor do que todos. E o outro, pecador sim, traidor do povo, tinha pecados sérios mesmo. O publicano não tem coragem nem de levantar a sua cabeça e diz, Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Nosso Senhor coloca na atitude deste publicano, que se reconhece pecador, a explicação do que significa a humildade. Sabemos que se trata de uma virtude a ser praticada. Uma virtude que aponta para algumas outras palavras, por exemplo, humus, é a fecundidade da terra. A humildade tem a ver com fecundidade, tem a ver com frutos. Nós não podemos produzir frutos se não passarmos pela estrada da humildade. Quem é a pessoa humilde? A que diz ser menor do que os outros? É aquela que se humilha? Ou como diz a escritura, é aquele que se abaixa como um junco? Não. Eu resumo a virtude da humildade, com uma expressão muito simples que pode ajudar-nos. Não querer ser maior nem menor do que aquilo que a gente é. Quem não põe os seus dons à disposição de Deus e da igreja e do próximo, está se iludindo quando pensa ser humilde. Aquele que se enche e se incha de convencimento e pensa saber mais, ter mais, ser mais poderoso do que os outros, não abre espaço para Deus. Contempla-se a si mesmo na oração. É hora da gente pedir que essa oração do publicano do evangelho de hoje entre muito forte dentro do nosso coração. Meu Deus tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Eu reconheço o meu pecado. Que oração pode ser mais bela do que esta? Mais sincera, mais simples. Porque ela proclama o senhorio de Jesus. Baseado nessa expressão que ouvimos no evangelho hoje, espalhou-se pelo mundo uma tradição que é atribuída a um peregrino russo. No oriente, as pessoas tomam um rosário, parecido com o nosso, mas repetem sempre, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim que sou pecador. Esta oração no oriente e também no ocidente ganhou o nome de oração de Jesus. É a oração que nos coloca na boca o nome de Jesus Cristo. Esta oração, o ritual da penitência, propõe como ato de contrição. Muitas pessoas têm dificuldade de saber um ato de contrição de cor. O mais breve e para mim o mais profundo, e é que eu uso nas minhas confissões, é dizer simplesmente assim, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim que sou pecador. A fonte desta oração é a parábola que nós ouvimos hoje. Vamos repeti-la e eu vou dizendo e vocês vão falando parte por parte. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim tem de piedade de mim que sou pecador. Que sou pecador. Você proclamou o Senhorio de Jesus Cristo, disse que Ele é filho de Deus, ao dizer que Ele é que tem piedade, você reafirma a divindade de Jesus, reconhece que você é pecador. Não há ato de contradição mais bonito, mais completo do que este. Digamos juntos, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim que sou pecador. Todos em pé. Vamos repetir agora como oração mesmo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim que sou pecador. Mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim que sou pecador.